Sou da tribo, da pedra, sou pop, sou sol Sou balanço do norte, sou forte, eu sou Sou bela e cedo para céu, mas hoje eu sou Brasil Sou da tribo, da pedra, sou sol acérelo, acérelo, acérelo acérelo, acérelo, acérelo Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Passei ding-ding-dong E tome palhetada Pegam as pernas que não ficam longe de mim Vem me curtir a levada que faz sacudir O sonho dentro da gente vai pro coração Bombeia na minha encender e vira paixão Beijo, paquete, se esfreque, tire meu batom Dança e revalhe seu corpo curtindo esse som Escuta a guitarra que vem arrastando o povô Ela arrepia os cabelos com seu dirim-dom Arrepia, 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 uou Arrepia, 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 uou Arrepia, 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 uou Arrepia, arrepia, arrepia Arrepia, arrepia Todo amor que tenho dentro do meu peito é pra você Você me dá valor, muito prazer É tudo de mim do que acende a luz do meu Me faz ficar melhor, estremecer Você é o sonho mais bonito que realizei Com você não tenho estresses Com você me sinto bem Você me sacode, me implode, me faz reviver Realiza os meus desejos, faz meu coração sonhar Quero dividir meus sonhos com você Realiza os meus desejos, faz meu coração sonhar Você é o sonho mais bonito que realizei Com você não tenho estresses Com você me sinto bem Você me sacode, me implode, me faz reviver Realiza os meus desejos, faz meu coração sonhar Oh, 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 oh Quero dividir meus sonhos com vocês Realizo meus desejos, mas meu coração sonhou Realizo meus desejos, mas meus desejos Você sabe que eu te amo, tudo bem Você sabe que eu te quero, tudo bem Você sabe que eu te adoro, pra mim tá tudo bem Mas você não me olha, tudo bem Mas você não me liga, tudo bem Você não me dá bola, pra mim tá tudo bem Juro que só queria um beijo, um beijo, um beijo Juro que só queria um beijo, um beijo Você sabe que eu choro, tudo bem Você sabe que eu piro, tudo bem Pra mim tá tudo bem, tudo bem Você me ignora, tudo bem Você não me dá uma chance, pra mim tá tudo bem Juro que só queria um beijo, um beijo, um beijo Juro que só queria um beijo, um beijo Juro que só queria um beijo, um beijo Juro que só queria um beijo, um beijo Um beijo, um beijo Juro que só queria um beijo, um beijo Sem você Noite no frio, barco sem rio Doida sem teu amor, sem me entender O meu amor é seu A luz do meu farol Pra iluminar a ti Com você Sou lua no cio Sou chuva no rio Sou céu e as estrelas Noite de luar Sou ave no ninho Sou teu passarinho Sou teu passarinho Sou rio e avenida Eu dá pra te amar pra você Eu guardei o meu mel de amor Quero muito o teu amor Com você Sem você Não há festa Não quero estar Não há luz pra me iluminar Sem você Sem você Com você Sou lua no cio Sou chuva no rio Sou céu e as estrelas Noite de luar Noite de luar Sou ave no ninho Sou teu passarinho Sou rio e avenida Sou rio e avenida Não há luz pra me iluminar Não há luz pra me iluminar Não há luz pra me iluminar Sem você Sem você Não há luz pra me iluminar Não há luz pra me iluminar Não há luz pra me iluminar Faz tempo que eu estou Eu estou na sua cor Se você quiser agora A gente vai ficar Meu lindo Deixa eu ver se lero lero Se você quiser Eu quero estar na sua mão Eu tô ligando Aqui você parou na minha Eu estou na sua mira Não me diga não Você tá sozinho Não há luz pra me iluminar Por que não entra na minha Eu já não te enlouça Se você me dá um beijo Você vai se apaixonar Nessa balada Não quero ficar só Nessa balada Fique comigo que é melhor Nessa balada Você vai se dar bem Nessa balada Deus comigo vai ver Nessa balada Não quero ficar só Nessa balada Fique comigo que é melhor Nessa balada Você vai se dar bem Nessa balada Dança comigo Vai ver Yeah Ali é pessoal Meu lindo Só quero te dar um beijo Se você deixar prometo Você vai clamar Bastei-me porque Eu estou na sua cola Se você quiser Agora a gente vai ficar Meu lindo Deixa eu ver se lero lero Se você quiser Eu quero estar na sua mão Eu tô ligada Eu estou na sua mira Você tá sozinha Eu tô sem ninguém Porque mão entra na minha Hoje eu vou te mostrar Se você me dá um beijo Você vai se apaixonar Nessa balada Não quero ficar só Nessa balada Nessa balada Nessa balada Dás comigo Vai e vem Você tá sozinha Eu tô sem ninguém Porque não entra na minha Hoje eu vou te mostrar Se você me der um beijo Você vai se apaixonando nessa balada Não quero ficar só nessa balada Vem comigo que é melhor nessa balada Você vai se beber nessa balada Desce comigo que vai viver nessa balada Não quero ficar só nessa balada Vem comigo que é melhor nessa balada Você vai se beber nessa balada Desce comigo que vai viver Dança comigo, boy, vem Quando ele toca, dança multidão Para o seu gostoso arrepia, meu popom É um sonho de qualidade, bota pra mexer Mais onda do rádio, na tela da TV Vem comigo, balança Vem comigo, sacudir Deixa o balaço rolar Não, mano, leva até a poeira Poeira Tecnologia, balança o povão Balança a cidade, arrepia a multidão É um sonho de qualidade, bota pra mexer Mais onda do rádio, na tela da TV Vem comigo, balança Vem comigo, sacudir Deixa o balaço rolar Põe o mano, junto Pega a beira Pega a beira Sou da tribo, da pedra Sou pobre, sou sol Sou balaço do norte Sou forte, eu sou Sou bela e sou do mar Sou da Amazônia Sou Brasil Sou da zoeira Zoeira Quando ele toca Quando ele toca, essa multidão Balança gostoso, arrepia meu povão É um sonho de qualidade, bota pra mexer Mais onda do rádio, na tela da TV Vem comigo, balança Vem comigo, sacudir Deixa o balaço rolar Com o mano, leva até a poeira Poeira Tecnologia Balança o povão Balança o gostoso, arrepia a multidão É um sonho de qualidade, bota pra mexer Mais onda do rádio, na tela da TV Vem comigo, balança Vem comigo, sacudir Deixa o balaço rolar Com o mano, junto Pega a beira Pega a beira Sou Davido da pedra Sou pobre Sou, sou, sou Sou balanço do norte Sou forte Eu sou Sou velha e sou do cara Sou da Amazônia Sou Brasil Sou da zoeira Zoeira Sou Davido da pedra Sou pobre Sou forte Sou forte Sou forte Eu sou Sou velha e sou do cara Sou da Amazônia Sou Brasil Sou da zoeira Zoeira Brasil Sou doeira Levanta a bandeira Levanta a bandeira Acende a ponteira Tua bandeira Tua bandeira Rema, 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 pega a beira Seu jeito sofado, moleque, danado, bolado, descarado, me deixa louca Olha que devora, minha sangue, minha flora, me deixa maluca, se água na boca Seu jeito sofado, moleque, danado, bolado, descarado, me deixa louca Olha que devora, minha sangue, minha flora, me deixa maluca, se água na boca Fiquei ligado em você, no seu terecteiro, no seu parangolado Garoto eu pago pra ver se é seu lerelê Ovo pega pesado, fiquei ligado em você Com seu terepete, com seu parangolado Garoto eu pago pra ver se é seu lerelê Ovo pega pesado, não demora Vem agora, vem acender, me dá prazer Eu tô querendo te amar Vem agora, não demora Vem acender, me dá prazer Eu tô querendo te amar Pode chamar, pode chamar, que eu fiquei afim Pode me chavecar, vem cima de mim Pode chamar, pode chamar Pode me chavecar, vem cima de mim Pode chamar, pode chamar, que eu fiquei afim Pode me chavecar, vem cima de mim Pode chamar, pode chamar Pode me chavecar, vem cima de mim Fiquei ligado em você No seu pere-tepê, no seu farangolado Garoto eu pago pra ver se é só ler e ler Toda pega pesado Fiquei ligado em você No seu pere-tepê, no seu farangolado Garoto eu pago pra ver se é só ler e ler Toda pega pesado, não demora Vem agora Vem acender, me dá prazer Eu tô querendo te amar Não demora Vem acender, me dá prazer Eu tô querendo te amar Pode chamar, pode chamar que eu fiquei afim Pode me enxalecar, tá em cima de mim Pode chamar, pode chamar Que eu fiquei afim, pode me enxalecar Tá em cima de mim Pode chamar, pode chamar que eu fiquei afim Pode me chalecar Pode chamar, pode chamar Pode me chalecar Tá em cima de mim Pode chamar, pode chamar, que eu fiquei aqui Pode me chalecar Pode chamar, pode chamar Pode me chalecar Pode chamar, pode chamar, que eu fiquei aqui Pode me chalecar Pode chamar, pode chamar que eu fique a mim Pode me enxabegar, vai acima de mim Como está você me ligar? Já não fico no mar Pinta um clima no ar Me levanta astral Ouvindo sussurros de amor Vejo na imaginação E vai aumentando o calor Amar você é bom demais Meu coração bate palma e pede mais Amar você é bom demais Meu coração bate palma e pede mais Coloca a sedição Corre e vem me ver Quente e igual verão É a nossa casa Coloca a sedição Corre e vem me ver Quente e igual verão Ei, meu amor me dá prazer Não basta você me ligar Já não fico no mar Me dá um clima no ar Me levanta astral Lucas, você é bom demais Queente e igual verão Queente e igual verão Me levanta astral Lucas, você é bom demais Corre e vem me ver Quente e igual verão É a nossa casa Se liga agora, eu vou fazer a coreografia agora Meu coração bate palma e pede mais Amar você, um, dois, dois, dois Tcha, 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 meu coração Carré, correr Lucas, Sejão, corre, vem ver Quente Kohl, verão, quem me ama Me dá prazer Oh, Lucas, Sejão, corre, vem ver Quente Kohl, verão, quem me ama Me dá prazer Lucas, Sejão, corre, vem ver Quente Kohl, verão, quem me ama O Lucas Sexo, corre e vem me ver Quente igual verão bem, meu nome é prazer Naquele instante em que você se aproximou Pensei que o meu coração ia parar Você falou tantas palavras de amor Como soubesse que eu iria me apaixonar Eu vi o nosso amor escrito nas estrelas Em linhas prateadas pela mão de Deus Num paraíso sem pecado e sem defeitos Só pra você e eu, só pra você e eu O amor que explode no meu peito Não é sonho É real, é puro e verdadeiro Vem me amar, vem me amar O amor que explode no meu peito Não é sonho, não é ilusão É real, é puro e verdadeiro Vem me amar, vem me amar Como eu te amo É real, é puro e verdadeiro Pensei que o meu coração ia parar Você falou tantas palavras de amor Como soubesse que eu iria me apaixonar Eu vi o nosso amor escrito nas estrelas Em linhas prateadas pela mão de Deus No paraíso Só pra você e eu, só pra você e eu O amor que explode no meu peito Não é sonho, não é ilusão É real, é puro e verdadeiro Vem me amar, vem me amar, vem me amar O amor que explode no meu peito Não é sonho, não é ilusão É real, é puro e verdadeiro Vem me amar, vem me amar, vem me amar O amor que explode no meu peito Não é só que não é ilusão É real, é puro e verdadeiro Vem me amar, vem me achar, vem me achar Como eu te amo Coração tá em pedaços Desde que você se foi No vazio do meu quarto Eu não sei o que é que eu faço Com as lembranças de nós Deus Quando eu olho no espelho Não me reconheço mais Esses meus olhos vermelhos Dessas noites sem dormir Da falta que você me faz Onde você está agora? Se eu pudesse imaginar Portugal ou Japão Pra salvar meu coração Eu iria te buscar Muito além do prazer Muito além da razão Dessa paixão Solidão faz doer Só mais eu e você Só mais eu e você Saudade Eu iria te buscar Fala Eu iria te buscar E eu iria te buscar E eu iria te buscar Onde você está agora? Se eu pudesse imaginar Portugal ou Japão Pra salvar meu coração Eu iria te buscar Muito além do prazer Muito além da razão Essa paixão Solidão faz doer São mais eu e você E o seu coração Nunca é tarde demais Você tem que aprender Se me der um prazer Vou mostrar pra você Que ainda sei te amar Você tem um brilho no olhar Que me deixa louca Hipnotizada e sem pensar Tô me sentindo louca Você tem sabor de orteir Com gosto refrescante Eu fico pensando em você A todo instante Doce meu, doce meu Você colocou em minha boca Doce meu, doce meu Despertando essa paixão louca Doce meu, doce meu Você colocou em minha boca Doce meu, doce meu Despertando essa paixão Despertando essa paixão louca Doce meu, doce meu, doce meu Despertando essa paixão louca Doce meu, doce meu, doce meu Despertando essa paixão louca Doce mel, doce mel O que você colocou em minha boca Doce mel, doce mel Quero vida toda pra você Te amo tanto que nem sei dizer Como expressar todo esse amor Doce mel, doce mel Você colocou em minha boca Doce mel, doce mel Despertando essa paixão louca Doce mel, doce mel Você colocou em minha boca Doce mel, doce mel Despertando essa paixão louca Segura, galera Despertando essa paixão louca Quero entender Por que que você finge que me esquece Me deixa afim depois desaparecer E quando está carente Vem me ver Entre nós dois Não pode mais haver nenhum segredo Eu sei que você quer mais sentimento De um dia não poder voltar atrás Sei que merece um pouco mais Sei que merece um pouco mais Faço por você o que ela não faz Você mesmo disse que é assim Você mesmo disse que é assim Que não era graça ou pensa em mim Eu e você Eu e você Nós dois Me diz como é que vai ficar Nós dois Ai que vontade de te amar Nós dois Sem ela pra nos separar Eu e você Nós dois Me diz como é que vai ficar Nós dois Ai que vontade de te amar Nós dois Sem ela pra nos separar Eu e você Sei que merece um pouco mais Faço por você Faço por você o que ela não faz Você mesmo disse que é assim Que não era graça ou pensa em mim Eu e você Nós dois Me diz como é que vai ficar Nós dois Ai que vontade de te amar Nós dois Sem ela pra nos separar Eu e você Eu e você Nós dois Me diz como é que vai ficar Nós dois Ai que vontade de te amar Nós dois Sem ela pra nos separar Eu e você Eu e você Eu e você Me subimento a viver com você Por que me acostumei Por que me acostumei assim É tão difícil Eu não consigo entender Por que ainda estou aqui Você sempre sai Vai, vai, vai Esqueça meu nome Esqueça que existo E me deixe em paz Não te quero mais Vai, vai Vai, vai, vai Esqueça meu nome Esqueça que existo E me deixe em paz Não te quero mais Me sorrimento ao viver com você Por que me acostumei assim? É tão difícil, não consigo entender Por que ainda estou aqui? Você sempre sai, não diz onde vai E ficam mil perguntas na cabeça E você não dá-me aí, nem lembra de mim A nossa relação é forte e conta Não dá mais pra mim Vai, vai, vai Vai, vai, vai Esqueça meu nome Esqueça que existo e me deixe em paz Não te quero mais Vai, vai Vai, vai, vai Esqueça meu nome Esqueça que existo e me deixe em paz Não te quero mais Vai, vai, vai Vai, vai, vai Esqueça meu nome Esqueça que existo e me deixe em paz Não te quero mais Não te quero mais Eu não te quero mais Eu não quero mais você Sai fora e larga Não quero olhar em sua cara Você já tem uma mulher Porque não me deixe em paz Porque não me falou que era casado Eu só estava afim de mais um caso Eu juro que jamais ia querer Nem mesmo aquela noite de prazer Em um quarto de luxo de um monte Aonde acreditei nessa paixão Mas percebi que foi só um troféu Que vai ficar em sua colisão Me esquece Se manda de uma vez desaparece Você se enganou no meu respeito Pensando que eu ia ser mais homem Em sua mão Sai fora Não quero fazer parte dessa história Não sou seu desejo Te desejo Fique longe de mim Esqueça com meu coração Sai daqui Sai daqui Você nunca vai ser Homem pra mim Porque não me falou que era casado Eu só estava afim de mais um caso Eu juro que jamais ia querer Nem mesmo aquela noite de prazer Em um quarto de luxo de um hotel Aonde acreditei nessa paixão Mas percebi que foi só um troféu Que vai ficar em sua colisão Me esquece Me esquece Se manda de uma vez desaparece Você se enganou no meu respeito Pensando que eu ia ser mais homem Em sua mão Sai fora Não quero fazer parte dessa história Não sou seu objeto de desejo E que longe de mim E esqueça com meu coração Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Você nunca vai ser Homem pra mim Sai daqui Sai daqui Sai daqui Você nunca vai ser Você nunca vai ser Você nunca vai ser Homem pra mim Eu nunca vai ser Você nunca vai ser Sai daqui Senhor, hoje eu não vou pedir Só quero agradecer Eu te agradeço por tudo Me alivia a dor E me ajuda a seguir E me fazer crescer E abrir meus olhos pro mundo Por cada dia Por cada vez que eu me refaço Pelo aconchego de um abraço Uma palavra de carinho Por cada sonho Que se tornou realidade Por me mostrar cada verdade Por estar sempre em meu caminho Por tanta luz Por tanto amor Tantas alegrias Eu te agradeço, Senhor Por tanta força Por cada passo que eu dou Por minha família Eu te agradeço, Senhor Eu te agradeço Por cada dia Por cada vez que eu me refaço Por cada vez que eu me refaço Pelo aconchego de um abraço Uma palavra de carinho Por cada sonho Que se tornou realidade Por me mostrar cada verdade Por estar sempre em meu caminho Por tanta luz Por tanto amor Tantas alegria Por tanto amor Tantas alegria Eu te agradeço, Senhor Por tanta força Por cada passo que eu dou Por minha família Eu te agradeço, Senhor Eu te agradeço, Senhor Por tanta força Por cada vez que eu dou Por tanta força Eu te agradeço, Senhor Eu te agradeço, Senhor Eu te agradeço Amém Quando minha banda toca O teu canto vai ecoar Espalhando mensagens de amor Sinta a energia boa Deixe esse som te levar E você vai sentir o valor O meu balanço é de janeiro a janeiro E você vai se apaixonar Corre nas veias do swing brasileiro Como o tempero do farol Arrebenta, 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 arrebenta Calypso Arrebenta, 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 arrebenta Cantando o amor Arrebenta, 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 arrebenta Calypso Arrebenta, 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 arrebenta Cantando o amor Vem que se solta, mexe pra sua venda Essa Calypso Vem acelerar o seu coração Ritmo, canita, é barata Que te baila comigo Vem que essa mania virou paixão Quando minha banda toca O meu canto vai ecoar Espalhando mensagens de amor Senta a energia no ar Deixe esse som te levar E você vai sentir o calor O meu balanço é de janeiro a janeiro E você vai se apaixonar Corrindo as veias de um swing brasileiro Com o tempero do Pará Arrebenta, 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 arrebenta Carita e sol Arrebenta, 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 arrebenta Cantando o amor Arrebenta, 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 arrebenta Carita e sol Arrebenta, 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 arrebenta Cantando o amor Vem que se solta, mexe pra suar Vem dessa carita Vem acelerar o seu coração Vem de um carita, bailada quente Baila comigo Vem que essa mania virou paixão Arrebenta, 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 arrebenta Carita e sol Arrebenta, arrebenta, arrebenta Cantando o amor Arrebenta, 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 arrebenta E aí, pessoal Arrebenta, 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 arrebenta Cantando o amor Quero dançar contigo esse merengue Dança calhenta, é comigo, vem bailar Eu quero, quero sentir teu corpo quem ver Nesse swing merengue sensual Quero dançar contigo esse merengue Dança calhenta, é comigo, vem bailar Eu quero, quero Nesse swing merengue sensual Eu quero uma dança contigo, vem bailar comigo, vem me dar prazer Abraça meu corpo suado, não vejo molhado, vem me enlouquecer Merengue, calhenta, arrebenta, arrebenta Merengue, calhenta, arrebenta, 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 arrebenta Comigo vem bailar Eu quero, quero sentir teu corpo Que vê nesse swing Merengue sensual Quero dançar contigo Esse merengue Dança calheta Comigo vem bailar Eu quero, quero sentir teu corpo Que vê nesse swing Merengue sensual Eu quero uma dança contigo Vem bailar comigo, vem me dar prazer Abraça meu corpo suado, não vejo molhado Tem que enlouquecer M 떠ee Char惹 que ne te adendo dá motivo Marengue sensual Marengue sensual Eu quero me passar contigo, vem pela comida, vem me dar prazer Abraçar meu corpo sulado, não vejo molhado, vem me enlouquecer Merengue, calente, adente de amor Merengue, calente, adente de amor Merengue, calente, adente de amor Hey, 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 hey Já faz tanto tempo que você se foi, mas ainda sinto tua falta aqui, porque eu não consigo te esquecer Oh baby, você ficou preso no meu coração Feito tatuagem de uma desilusão A me machucar e me fazer sofrer Por isso preciso amor te esquecer Eu preciso te esquecer Encontrar alguém que ocupa o seu lugar Que me faça te esquecer e superar Essa dor que queima no meu coração Preciso encontrar a saída A chave perdida Fugir dessa solidão A vida é muito bonita Viver sem saída Não vale a pena, não Não vale a pena, não Encontrar alguém que ocupa o seu lugar Que me faça te esquecer e superar Essa dor que queima no meu coração Essa dor que queima no meu coração Preciso encontrar a saída Preciso encontrar a saída A chave perdida Fugir dessa solidão A vida é muito bonita Viver sem saída Não vale a pena, não Preciso encontrar a saída Não vale a pena, não A chave perdida Não vale a pena, não Fugir dessa solidão A vida é muito bonita Viver sem saída Não vale a pena, não 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 Eu vejo você em tudo o que vejo Em todos os cantos, em toda canção Mas quando me dei num pensamento Meu contentamento é uma louca paixão Gosto de te amar, de te querer, de me entregar, me calar contigo Sentir o calor frio, te esperando ansiosa Mas não vem Não gosto de ficar sofrendo por você Querendo te amar Eu te amo, eu sofro, eu te chamo Eu falo a verdade, quero ouvir Para entender a dor que sinto por você Eu te amo, eu sofro, eu te chamo Eu falo a verdade, quero ouvir Para entender a dor que sinto por você Eu vejo você em tudo o que vejo Em todos os cantos, em toda canção Mas quando me dei num pensamento Meu contentamento é uma louca paixão Gosto de te amar, de te querer, de me entregar, me calar contigo Sentir o calor frio, te esperando ansiosa Eu te amo, eu sofro, eu te chamo Eu falo a verdade, quero ouvir Para entender a dor que sinto por você Eu te amo, eu sofro, eu te chamo Eu falo a verdade, quero ouvir Para entender a dor que sinto por você Eu te amo, eu sofro, eu te chamo Eu falo a verdade, quero ouvir Para entender a dor que sinto por você Por você Quando você se aproximou e me parou na rua Meu coração quase do peripaque Eu viajo na maionese e eu parei na sua Quando me disse se é sua metade Será que foi de verão? Ou foi de brincadeira? Linha na fogueira pra me incendiar Será que vai rolar? Será que foi de verão? Então nem aí já tô na chuva Quero me molhar Ah, imaginando o teu corpo Ah, vivo perdida no mundo da lua Como vou me controlar Se esse amor que está em mim Já disparou a mais de cem Acelerou, acelerou, acelerou Acelerou meu coração Não dá pra segurar Acelerou, acelerou, acelerou Acelerou meu coração Quero te amar Acelerou, acelerou, acelerou Acelerou meu coração Não dá pra segurar Acelerou, acelerou, acelerou Acelerou meu coração Quero te amar Você é tatuagem Barco pra vida inteira Caio na sua veia Você é tatuagem Barco pra vida inteira Bateu pego na veia Tô louca pra te amar Ah, imaginando o teu corpo Com o lado meu Ah, vivo perdida no mundo da lua Como vou me controlar Se esse amor que está em mim Já disparou a mais de cem Acelerou, acelerou, acelerou Não dá pra segurar Acelerou, acelerou, acelerou Acelerou meu coração Quero te amar Acelerou, acelerou, acelerou Acelerou meu coração Não dá pra segurar Acelerou, acelerou, acelerou Acelerou meu coração Quero te amar Você é tatuagem Barco pra vida inteira Caio na sua veia Você é tatuagem Barco pra vida inteira Bateu pego na veia Acelerou, acelerou, acelerou Acelerou meu coração Não dá pra segurar Acelerou, acelerou, acelerou Acelerou meu coração Quero te amar Acelerou, acelerou, acelerou Acelerou meu coração Não dá pra segurar Acelerou, acelerou, acelerou Acelerou meu coração Quero te amar Obrigada, meu Deus Obrigada, meu Deus Obrigada, meu Deus Valeu pra todos os nossos concorrentes Muito obrigado de coração Valeu, coleão Obrigada, meu Deus 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 Obrigada, meu Deus